Teve início nesta quinta-feira, 16 de dezembro, a 60ª edição da Feira da Providência. Considerado um dos principais eventos socioculturais da cidade, a feira é uma realização do Banco da Providência. O evento, que acontece até o dia 19 de dezembro, no pavilhão 4 do Rio Centro, aqui na Barra da Tijuca, oferece opções de compras, lazer e entretenimento e uma vasta experiência cultural, através das tradições de mais de 20 países. A abertura oficial do evento contou com a presença da Primeira-Dama do Estado, Annaline Castro, da Secretária de Cultura do Estado, Daniele Barros, do Secretário de Integridade Pública, Marcelo Calero, e do Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Oraní João Tempesta, que destacou a sensibilidade de Dom Helder Câmara na criação do Banco da Providência. Dom Helder teve uma grande sensibilidade social. Ele se preocupou com várias questões sociais. E aqui no Rio de Janeiro ele criou o Banco da Providência, que trabalha na promoção social. E hoje tem uma técnica muito especial da promoção social, que até é muito elogiada. E tem recuperado muitas pessoas, e também a renda, o trabalho, o serviço. E para financiar tudo o Banco da Providência, o trabalho social, uma das fontes é a Feira da Providência. Tudo aquilo que é arrecadado aqui na feira vai para o trabalho social do Banco da Providência. É um trabalho que as pessoas vêm aqui para o lazer, para compras, para uma alimentação, lugar agradável aqui no Rio Centro. E ao mesmo tempo está colaborando para o bem das pessoas e para o crescimento de muita gente na questão da renda anual, renda mensal, também na sua promoção social. O diretor do Banco da Providência e vigário episcopal para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio, Monsenhor Manuel Manangão, ressaltou a atuação do Banco da Providência no trabalho de capacitação das pessoas atendidas. Cada dia o Banco tomar uma decisão mais de fazer com que as pessoas se capacitassem para agir. Então, mais do que dar coisas, não é? A gente continua com o atendimento das cestas básicas, que sempre foi um grande... Só que agora, em lugar de dar a cesta básica, a gente dá a cesta básica atrelada a um serviço, que no fundo é fazer com que a pessoa redescubra a sua potencialidade e perceba que ela pode gerar riqueza para a família. Então, no fundo, a cesta é apenas o apoio para ela fazer o curso, para ela se capacitar, para ela aprender a gerenciar os bens que ela vai produzindo, a renda que ela é capaz de produzir. Pela primeira vez, a Feira da Providência contará com a participação de pequenos empreendedores, que estarão no espaço Providência Market, mostrando suas produções artesanais. Outra novidade é o palco Dom Helder Câmara, em homenagem ao criador da feira, que vai receber mais de 10 atrações por dia. Tivemos essa ideia, esse ano, de homenagear nosso fundador, que está lá em cima, protegendo a gente, porque foi um dos anos mais difíceis, se não o mais difícil de realização desse evento, por todas as questões que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Então, o Dom Helder nos abençoou desde o começo. E o Dom Helder sempre foi uma pessoa de vanguarda, e com certeza entende a importância da cultura. A cultura é a memória de um povo. A gente não pode deixar nunca isso de lado, principalmente em momentos que ela está sendo tão atacada. Criada por Dom Helder Câmara em 1961, a Feira da Providência é um dos projetos filantrópicos pioneiros no país. Desde então, o evento segue como uma das principais fontes de receita do Banco da Providência, que desenvolve projetos de capacitação profissional e geração de renda para milhares de pessoas em 30 comunidades do Rio de Janeiro. Para saber a programação completa e adquirir os ingressos de entrada, basta acessar o site oficial do evento.